Olá, queridos! Seja bem-vindo ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Eu sou o Saulo Ataíde e venho trazer mais uma notícia relevante para o conhecimento de vocês. Mas antes de eu apresentar esta notícia, você que já conhece o meu trabalho, deixa seu like. E você que ainda não conhece, assista até o final este vídeo, depois do seu like ou do seu dislike. Deixe a sua opinião para a gente poder interagir nos vídeos. Peço desculpa aos meus queridos irmãos, porque eu não estou conseguindo interagir com todos vocês nos comentários. Devido aos meus vídeos ter chegado a 100 mil, a 50 mil visualizações, então é muito comentário. Então eu tento responder o máximo possível. E eu estou vindo aqui me desculpar por isso. Ok? Vamos para o vídeo. Bem, queridos, o livro do Apocalipse é um livro das coisas que eram, das coisas que são e das coisas que brevemente vai acontecer. O livro do Apocalipse, ele é a revelação que Jesus recebeu de seu pai e passou ao seu servo João através de seu anjo. Conforme vocês que estão acompanhando o meu canal, vocês viram aí que eu fiz vídeo por vídeo mostrando cada episódio do Apocalipse. Você que não conhece meu canal, se inscreva-se e assista aos vídeos aí, porque é bem interessante. Hoje eu venho falar sobre duas estrelas que cairão no Apocalipse, na Grande Tribulação. Essas duas estrelas se encontram-se na segunda e na terceira trombeta. A segunda trombeta cai uma grande montanha nas águas dos oceanos. E uma terça parte, não é toda, não é todo oceano, é uma terça parte do oceano, se converterá em sangue. E com certeza vai haver um grande tsunami quando essa estrela cair no oceano. E a terceira trombeta é uma estrela chamada absinto, amargura. Ela cairá nas fontes das águas de rio doce. E um terço das águas dos rios se tornarão amargas, venenosas. E os homens beberão daquela água e morrerão. Então, é um terço, não é todo o rio. É um terço. Ok? Eu quero falar sobre essas duas estrelas, querido. No ano de 2017, em 23 de setembro, aconteceu um sinal apocalíptico no céu. Mostrando a constelação da Virgem, rodeada com 12 estrelas em sua cabeça, a lua debaixo dos seus pés. Ela estava vestida do Sol. E estava grávida com o planeta Júpiter dentro do seu ventre. E no dia 23 de setembro, o planeta Júpiter sai do seu ventre. E, por pura coincidência, no mesmo mês, Emmanuel Macron acende o poder e fala que vai governar a França como o deus Júpiter. No mesmo mês que aconteceu esse grande sinal no céu. Mas o assunto não é este. Neste sinal que aconteceu no dia 23 de setembro, também tinha outro sinal que eu vou mostrar aqui a vocês. Se vocês forem procurar vídeo falando sobre isso, vocês vão ver que tem outro sinal oculto. E o Google botou uma taja preta para ninguém ver o que era, o que se tratava aquele sinal. Mas, conforme vários internautas inteligentes, que sabem mexer mesmo em informática, descobriram o que tem atrás da taja preta. O que tem atrás da taja preta são exatamente duas estrelas. Claro que aquele sinal ali está representando o dragão parado perante a mulher, esperando a mulher dar a luz. Ok? E ele mostra mesmo que tem uma face, uma feição de dragão no vídeo. Mas, porém, são duas estrelas que aparecem no vídeo. Aí vem a dedução, queridos. O sinal não é qualquer outro sinal. Não é um fenômeno da natureza. O sinal é um sinal apocalíptico. Então, portanto, o que está escondido ali, o que o Google esconde ali, são duas estrelas apocalípticas. São exatamente as duas estrelas que vão cair no mar e que vão cair nas fontes dos rios. O interessante, queridos, é que em Apocalipse capítulo 12, João está dizendo E viu-se um grande sinal no céu. Ele não está dizendo, eu vi. Ele está dizendo, e viu-se. Então, várias pessoas vão ver este sinal no céu. E este sinal no céu nunca aconteceu em toda a história. A única vez que aconteceu foi no ano de 2017. Automaticamente revelando as duas estrelas que vão cair no Apocalipse, na Grande Tribulação. Então, portanto, tire da sua cabeça essa teoria de Nibiru colédico à Terra. Certo? Porque quem acredita na teoria de Nibiru, não acredita na Bíblia. A Bíblia está falando que a Terra será atingida duas vezes por estrelas. E Nibiru é um planeta, é uma estrela errante, é. Mas é um planeta que, se ele existir mesmo e se chocar com a Terra, a Terra deixa de existir na hora. Então, tire isto da sua cabeça e comece a ler a palavra. Comece a estudar a palavra. Comece a estudar o livro do Apocalipse. Porque cuidado que ninguém vos engane. Ninguém vai enganar você se você ler e estudar o livro do Apocalipse. Então, bem, queridos. Este foi o vídeo de hoje. Vamos ficar agora com o nosso quadro Revelação da Glória. Oi, pessoal. Meu nome é Adelan. Moro na cidade de Petrolina, Pernambuco. Queria compartilhar um sonho sobre o arrebatamento. Até então, até o ano de 2017, eu não tinha sonhos sobre essa questão do arrebatamento. Já tinha lido uma parte do Apocalipse. Já tinha uma certidade evangélica. Já tinha entrado nessa parte do Apocalipse. Tinha lido um pouco. Porém, nunca me aprofundei em nada disso. Mas, desde então do ano de 2017, comecei a ter sonhos. E, em todos os sonhos, era como se fossem bem reais. Todos sonhos bem reais. E, eu não encontro sonhos. Sei que foi muitos sonhos mesmo. Vou passar o último para os irmãos. Mais ou menos como foi. Eu tive um que era o seguinte. A gente estava, eu estava em um dia normal, em uma antiga cidade, que é aqui em Pernambuco também. Quando, na verdade, eu via pessoas andando normalmente. Eu via pessoas na rua andando normalmente. Quando, num certo ponto, eu comecei a olhar para o lado e ver pessoas a desaparecer. E, sem entender nada naquele motivo, naquela hora, eu ficava, tipo, muito desesperado, assim. Porque, num momento que eu olhava para aquelas pessoas a aparecer, eu começava a lembrar e entender. Porque eu já tinha estudado tudo aquilo na Bíblia. E, segundo o que a Bíblia fala, né? Seria o arrebatamento da igreja. Se assim, o que poderia ter acontecido ali era o arrebatamento. Eu ficava desesperado. Porque eu disse, cara, é agora. E, tipo, naquele momento, eu não esperava o arrebatamento para aquele momento. Para aquele certo momento ali. Eu esperava para, sei lá, e fosse demorar mais. Eu não sei. Eu acho que, na minha concepção, no sonho, é que eu não esperava para aquele momento. E, quando eu começava a ver aquelas pessoas desaparecendo, eu lembrava. E, ali, começava a acreditar. Quando eu também começava a ficar muito triste. Porque eu começava a pensar cá. Só que, naquele exato, começava também a flutuar. E era como se fosse indo levado para o céu. Eu não... E, aos poucos, eu ia levado assim para o céu. Voando. Eu ia voando para o céu. E eu também, na hora que eu ia voando para o céu... Bem, queridos. Você que gostou desse vídeo, dê o seu like. Se inscreva-se no meu canal. E ative as notificações para receber todas as publicações. Lembrando que eu tive uma entrevista hoje com o presbítero Hélio. E essa entrevista vai ser publicada no dia 30. Falando sobre arrebatamento. Então, você não pode perder. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.